Ah, e é realmente maravilhoso testemunhar a presença e o papel fundamental da mulher na evangelização, na igreja e também dentro das nossas famílias. As mulheres do terço são verdadeiras missionárias, enviadas para levar a mensagem do Evangelho, respondendo com devoção a essa vocação missionária que se espalha por todo o Brasil. E agora, com grande alegria, eu convido a Juscelia Cristina para se juntar a nós aqui no Família de Amor. Chega aqui, Juscelia. Tudo bom? Bom dia. Que alegria receber você. Vamos sentar um pouquinho. Juscelia, você tem essa missão importante de hoje coordenar o terço das mulheres, que há 10 anos vocês já estão juntas nessa caminhada. Sim, como a Cecília falou, a gente iniciou há 10 anos atrás, rezando na sala do apartamento dela, pouquíssimas pessoas e há 10 anos estamos nessa caminhada. O nosso terço, igual você falou, mulheres que evangelizam, realmente, a gente não só reza, nós também fazemos vários trabalhos sociais, a gente ajuda. E o último trabalho que a gente fez também foi de implantar, a gente chama-se de madrinhas. Nós fomos madrinhas de um terço que foi fundado em Anápolis também. Então, nós saímos da nossa paróquia, São Francisco, fomos até Anápolis, rezamos com elas, mostramos como que a gente fazia e de lá surgiu o terço das mulheres delas também. E assim, entre outras várias coisas que a gente faz, ajudar o próximo, a gente está sempre junto em oração, é ajudar as famílias que precisam. O nosso terço, ele, na verdade, ele começou como a gente fazia, era de casa em casa. Cada dia na casa de alguém. Cada semana na casa de alguém. E sempre que a gente chegava na casa das pessoas, com a nossa imagem peregrina, as pessoas diziam que estavam precisando de Nossa Senhora. Essas pessoas eram escolhidas aleatoriamente, de acordo com a nossa comunidade. E assim, quando elas recebiam a imagem, a imagem ficava, permanecia na casa delas durante a semana até o próximo terço. Então, assim, a gente já vivenciou muitos testemunhos, com as graças de Nossa Senhora. Já partilhamos muitos momentos de alegria e também de tristeza. Porque a gente reza para Deus nos fortalecer, nos dar forças para todas as coisas. É verdade. Para saber lidar com todos os problemas. Nem sempre são fáceis. E é Nossa Senhora na nossa frente, passando a nossa frente, nos conduzindo, que nós vamos caminhando. E quando tem fé e oração, a gente consegue superar qualquer coisa na vida, qualquer dificuldade, não é? Verdade. Mas me conta uma coisa. A oração do terço é aquela oração tradicional, que nós já conhecemos, que a avó rezava, ensinou a mãe, passou para os filhos e netos. Como que vem essa inspiração de rezar essa oração tão tradicional? Como você diz, passou, vem da família. Eu cresci numa família de folia, de reis. E nas folias de reis, tradicionalmente, reza-se o terço todos os dias, né? Durante, quando a gente está na folia. Tanto na hora do almoço, como na hora do jantar. Então, eu cresci rezando o terço com o meu pai, com a minha família. E eu sempre fui muito devota a gostar de rezar o terço. E quando veio essa, a Sofia, uma criança de apenas cinco anos, querer rezar, e nós ali, mulheres, nos juntamos, e aí foi só aumentando mesmo a experiência, aumentando a nossa fé. Quer dizer, a devoção já vem de antigamente, de rezar o terço. Parece que rezar o terço é um hábito diário, assim, um costume que a gente tem, né? Uma fé tão grande, que se torna algo tão natural, tão gostoso, tão bom. Pra quem está assistindo agora, e muitas vezes fala assim, Ah, eu queria tanto que a minha filha, que os meus netos rezassem, eu queria ensinar as crianças da minha casa. Qual que é o melhor conselho que você dá aí, pra quem está nos assistindo, e que quer fazer essa oração em família, e perpetuar, né? Essa tradição, muito mais que tradição, essa devoção ao santo terço. Não é fácil, às vezes, as pessoas que estão dentro da casa da gente, não seguem esse hábito. Eu vejo muitas mães sofrerem. Mas eu acho que o melhor exemplo é a gente mesmo rezar. No entanto, eu nunca precisei obrigar a minha filha a rezar. Ela é uma moça de 24 anos, já formada, mas que também vendo o meu exemplo, o meu amor por Nossa Senhora, ela é completamente também apaixonada por Nossa Senhora. Então, eu acho que nada melhor pra nós, mães, mulheres, é dar o exemplo. É tentar mostrar com a nossa fé, com o nosso amor, com a nossa devoção, que aquilo é importante, que rezar o terço é fundamental. Não é só uma repetição, né? É fé mesmo. O exemplo arrasta, né? Arrasta. E me conta uma coisa. Como que o movimento de vocês, da oração do terço das mulheres, tem ajudado e contribuído pra fortalecer a fé de mulheres e suas famílias? Porque eu acredito que a graça não fica ali só com as mulheres. Toda família consegue experimentar essa graça. Consegue, como algumas delas falaram, né? Que às vezes a gente chega tão frágil lá no terço, com tantos problemas na família, com tantos... E ali a gente ganha força pra voltar pra casa e tentar mostrar soluções que a gente pode encontrar nos problemas, né? Ver que o terço vai ajudar. Essa força é juntas, porque o nosso terço, nós rezamos, né? E nós temos os momentos de partilha. Às vezes a gente já sofreu muitas críticas. Por que terço das mulheres? Por que que os homens rezam separado das mulheres? Não é que a gente reza separado. Cada um tem o seu momento. Terço dos homens tem os momentos, eles precisam do momento deles, de partilhar as coisas. E nós mulheres também, pra que a gente possa voltar pra casa firmes e fortes e transmitir aquilo ali pra nossas famílias. Você disse que essa fé que vocês têm, a oração do terço, né? Que conduz vocês, leva a práticas concretas, como ações sociais, ajuda as outras pessoas. Como que isso vai acontecendo? Porque a oração realmente deve gerar atitude nossa evangélica. Nós tivemos um exemplo no nosso grupo, algum tempo atrás, ainda era bem pequeno, não éramos grandes. Tinha uma família que foi abandonada de um lugar que ela estava e ela queria voltar pra o estado natal dela. E eles não tinham condição nenhuma, né? Estavam na rua, na porta, eles foram morar, ficar na porta de uma das nossas mulheres lá do terço, da Lene. E aí ela, com aquela situação, né? Ela se comoveu e aí perguntou. Assim, dentro de poucas horas nós conseguimos nos unir, juntar nós com outras pessoas, que aí a gente corre atrás das outras pessoas também. Conseguimos colocar essas pessoas, essa família toda dentro do ônibus, né? Pra eles voltarem pra cidade natal deles e ainda com todo o dinheiro que eles precisariam pra viagem. E entre outras inúmeras, né? Ações sociais de ajuda à família também. Na pandemia, muitas pessoas precisavam de ajuda. Então, sempre que a gente pode, a gente tá ajudando nessas pessoas. E hoje a gente tá falando aqui sobre o terço das mulheres pra convidar você que tá em casa também pra participar na sua paróquia, participar na comunidade que você vivencia. E você sabe que aqui na TV Pai Eterno nós temos o Santo Terço também todos os dias. desse encontro, juntos com Nossa Senhora, pra vivermos e trilharmos esse caminho do Evangelho. Juscelia, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, parabenizar esse movimento tão importante que já completou 10 anos. E desejar muitos anos de vida aí que vocês continuem rezando, viu? Nós estamos numa semana bem celebrativa do nosso terço, né? Mandar um abraço pra todas elas lá que devem estar assistindo, torcendo. Então, assim, e o bom que, como eu falei, nós estamos numa semana celebrativa. Nós temos um grupo do Instagram, nós temos um Instagram, além do grupo do WhatsApp. E nesse momento, desde a 1 hora da manhã, dessa madrugada, nós vamos ficar até a 0 hora, 24 horas de oração. Durante esse período, estamos em vigília, cada uma para e reza o terço durante uma hora, durante a hora do dia. Então, nós estamos em vigília. Fora outros momentos de oração que a gente está também, né? Dessa semana, pra nossa festividade, que é no sábado agora, que nós vamos ter a nossa missa celebrativa dos 10 anos, na nossa paróquia. Amém! Muito obrigada pela presença, viu? E como você falou, fica o convite, né? Quem quiser, pode ir lá no nosso Instagram, conversar com a gente, pegar informações, que a gente vai na paróquia, conversar. Quem quiser montar o seu grupo em sua paróquia, só chama nós que vamos lá. Mas é muito fácil, né? Apenas ter amor, devoção à Nossa Senhora e começarem a rezar. Fica aí o convite pra você que nos acompanha, então. A oração que é o sustento, né, Padre Jaday Wilson, de toda a nossa vida. Exatamente. E nós ficamos muito felizes em receber aqui no nosso estúdio, né, essas mulheres que mantêm a fé, de fato, rezando, pedindo sempre a intercessão de Nossa Senhora por sua família, por sua caminhada como discípulas e missionárias de Jesus Cristo. E aí E aí E aí Obrigado.